Fala rapaziada, Dotsap tô aqui no jogo chamado Carpe Jam, que quer dizer, curto o momento, acabei de traduzir isso no... No... Gootrator, e isso aqui é aqueles jogos tipo novel. Eu vi que parece que ele tem alguma coisa diferente, eu acho que ele é curtinho inclusive, mas... É isso aí, bora ver a história aí. O Jung falou... Eu tenho experienciado alguns problemas recentemente e nós não tivemos a possibilidade de ficar juntos. Eu dei um jeito de fazer com que as coisas funcionassem, para que eu possa passar um tempo com ela. Mas isso é apenas temporário, eu não sei quanto tempo irá durar. Ei, Jung, perdão, eu te fiz esperar? Sim, cerca de meia hora. Ei, vai, meu Deus, que bicho atário. Era suposto um cara falar de jeito nenhum, sabia? É, eu não sabia, o Jung falou. Eu não fiquei sabendo acerca dessa mudança na sociedade. Ai, meu Deus, esse cara se acha. Droga, certo. Então, onde você quer ir? Tá, eu posso ir no fliperando, no shopping... Mano, eu preferiria ir no fliperando, assim. Você é um bom lugar de fliperama, quer ir conferir? Com certeza, eu nunca estive num fliperama antes, então eu estou interessada. Sério, você não gosta de jogos? Eu gosto, mas geralmente só joga em casa. Eu acho que você irá gostar de lá. Nós iremos ver. Caralho, ela apontou, né, por lá? Ao andarmos dentro do fliperama, os olhos dela são preenchidos com espanto e excitação. Ei, Jung, olha! Ela aponta para um jogo de gancho. Ai, sempre amou essas coisas fofas. Eu quero aquela grande aranha de pelu... Aranha de pelúcia? E ela acha as aranhas extremamente fofas por alguma razão. Espera, deixa eu fazê-lo. Eu quero pegá-lo por conta própria. Ela pega algumas moedas e começa a jogar. A pelúcia tem toda a sua atenção. A sua primeira tentativa quase tocou a coisa que ela queria. O que você está tentando pegar? Silêncio, deixa eu me concentrar aqui. De certa forma, ela consegue pegar, mas sem sorte. Ah, isso caiu! Ela coloca outra moeda e tenta novamente. E novamente. E novamente? Esse gancho está quebrado. Acho que não. Aqui, deixa eu me pegar para você. Xuxa, eu nunca... Mano, eu nunca soube pegar essas desgraças aí. Não peguei nem na minha vida inteira. Eu já vi gente pegando, mas eu nunca peguei não. Eu não sou bom nos jogos de gancho mesmo. Mas eu preciso de mostrar de certa... Eu preciso mostrar de certa forma. Peguei! Graças a Deus! Uou, como você fez isso? Fácil! Eu rezei para todos os deuses que eu sei. Claro que eu não posso dizer isso. É tudo no sincronismo certo. O cara se fez de doido, mano. Ele se fez de doido pra caramba. Foi um golpe de sorte, certo? Claro que não. Eu parei de imediato assim que vi ela pegando numa moeda. Eu vou me manter quieto antes que ela pergunte se posso fazer novamente. Eu entreguei a ela uma grande pelúcia e ela a... Ela o abraçou apertadamente. Existe essa palavra? Lá tem alguns jogos de corrida. Quer experimentar? Não gosto muito desses. Vou apenas ver você. É... Não sou grande fã de jogos de corrida também. Eu apenas gosto do setup deles no fliperame. Fliperame. Eles estão quase fechados e os assentos inclinam de acordo com o jogo. Parece real. Ai, fica atrás de mim e olha enquanto eu jogo. Como esperado? Droga, eu não consigo. Você está tentando pelo menos? Os passantes não conseguem falar, entendi. Que desgraça, é passante. Ela brinca com sua pelúcia enquanto eu continuo o meu jogo. Ai, meu Deus. Então, novamente, eu perdi. Como eu pensava, isso não é realmente a minha coisa. Pior que eu sou ruim também, ano de corrida. Eu sempre fico em último. Se só tivesse esse tipo de equipamento para um jogo completamente diferente, a Ai ri como se fosse pra me zoar. Eu acho que você é ruim em qualquer jogo. Caralho. Isso é porque você nunca consegue vencer contra mim? Eita. Oh, sim. Por que não fechamos isso de uma vez por todas? Ela aposta para os fliperamas de jogos de luta. Eu adorava jogar aces quando era criança, então se prepara pra ter uma bunda chutada. Sua bunda chutada. Eu aceito seu desafio, mas... Não é realmente um encontro, sendo que eu sou o único se divertindo, certo? Jogo de treino. Eu sei... Eu sei os botões ainda. Eu nem sei os botões ainda. Eu não joguei isso por um bom tempo. Nós sentamos na frente um do outro. E a voz dela é tudo que eu podia escutar. Ah, devia ser... Não é, tipo, na mesma máquina assim, eu acho. Passa a primeira rodada, eu acho. Tentando descobrir o que todos os botões fazem. Depois de tentar algumas combinações, o meu personagem acidentalmente bate nela. Não é justo, não me bata ainda. Anda logo, eu não posso esperar mais. Só um segundo. Como eu faço? Ah, deixa pra lá. Acho que ela lembrou. Tudo bem, deixa comigo. Vem em mim a qualquer hora, irmão. Vale meu Deus. A batalha começou e temos assim para ele que eu esqueci quantas rodadas que nós fizemos. Entendi nada. Mas nós estamos mais ou menos empatados. Ah, então ela é boa. Eu ganhei metade do tempo e ela ganha a outra metade. Mais importante, eu consegui ver um lado dela que raramente vejo. Oxe, por que eu fiz isso? Estranho suficientemente foi o lado dela que eu achei mais fofo. Os botões não estão me escutando. Eu só vejo ela assim quando jogo com ela em casa. O que aconteceu uma ou duas vezes antes. Ah, eu ganhei. Bata isso. Estou tentando manter meu riso enquanto escuto ela. É, nós jogamos uma rodada após a outra. Ei, não é justo. Eu não estava pronta. Tá, quanto mais ela joga, melhor ela fica. Vi, eu bati em você três vezes consecutivas já. Eu acho que é tipo... Ela ri e levanta para se esticar. Ei, Jung, vamos pegar algo para comer? Eu estava pensando no mesmo. Vamos até um pequeno restaurante perto do fliperama. O que você quer pegar? Ela olha o menu por um instante. Uma ordem de bife, o dom e o tempo por ar. Eu acho que eu vou pegar o mesmo. Nós encontramos uma mesa enquanto esperamos pelo nosso pedido. Ah, nós achamos uma mesa, tá. E a primeira coisa que ela pergunta é... Onde está minha comida? Parece que jogar jogos realmente cansou a ai. A paciência é uma virtude. A paciência não vai encher-me. Reclamando também não vai, valeu Deus. Então, o nosso pedido chegou. Ah, olha... Felo? Felo? O que é que é felo? Ela encheu a boca de comida como se não houvesse amanhã. Não demorou muito para aquela... Valeu Deus, é um boi, é? Tá. Ah, estava muito bom. Rejuvenesceu? Definitivamente. Tirou toda a minha energia. Bem, pelo menos você se divertiu. Sim, mas nós precisamos de pegar algo mais ativo agora. Que tal o parque? Aqui está um bom lugar para sentar. Estou surpreso de estar um pouco frio, mesmo tendo sol diretamente em cima de nós. Sim, está bom o tempo de fato. Está tão bom cá fora e você ainda gostaria de ficar dentro de casa o dia todo. Ao ar livre é bom demais, mas dentro de casa ainda é melhor. Ela riu um pouco. Como você esteve aqui? O de sempre, mas do mesmo. Eu aposto que você só come comida instantânea, não é mesmo? Mais ou menos. Vamos lá, Jung. Que nutrição pode adicionar água quente? Você está aprendendo a como cozinhar para mim de qualquer maneira? Com certeza você via a minha especialidade. É... Bolas de arroz queimadas? Ei, mano, qual foi, mano? A menina fez a comida? Sim, todo dia você iria me matar. É... Nós não temos visto um ao outro em tanto tempo que eu tenho tantas coisas para compartilhar e perguntar. Eu nem sei por onde começar. Você ainda está vivendo naquele apartamento em ruínas? Sim, mas agora está um pouco melhor, pois renovaram algumas coisas. Eu acho que a minha maior preocupação acerca desse lugar são as pessoas. A maioria delas são pessoas idosas que moram lá. Tá. Eles deveriam se mudar para um lugar mais seguro, especialmente se estão vivendo sozinhos. E o trabalho, como tem sido? Uma bagunça total e provavelmente vai continuar estando. O nosso chefe nos dá tarefas impossíveis e a maioria de nós está farto disso. Muitos já saíram por causa disso e os estudantes estão desmotivados. E aí, o Troy e o meu colega de trabalho? Quem iria afrouxar até o último minuto? Ele é um cara tão problemático que faz as coisas ficarem mais difíceis para nós. Às vezes ele até pergunta a outro colega de trabalho se pode fazer a parte dele. Meu Deus, o bicho é preguiçoso. Eu escuto ela enquanto percebo como a expressão dela muda desde que eu mencionei o nome daquele Troy. Uma vez que nós tivemos nossos processos todos misturados por culpa dele. O nosso chefe estava furioso nessa hora. Em seguida, o Troy interrompe a frase a meio e me encarou. O quê? Ah, tô vendo. O que foi? Você está com ciúme, não tá? Está escrito na tua cara. Ah, do que você está falando? Em todo caso, o que esse Troy fez? Viu? O tom da sua voz afastou. Me deixou em paz. Bora, admite. Eu olhei pra ela e esperei que ela terminasse de rir. O que aconteceu com a oferta de trabalho que você conseguiu da outra campanha? Ah, essa eu recusei ela. Eu precisei de... Eu preciso de ser realocado para esse trabalho. Não sei o que é isso, não. Eu não quero realmente um novo assentamento e um estilo de vida para apenas um pouco de aumento na renda. Não vale a pena. Eu duvido você conseguir outra oferta de trabalho em breve. Talvez até perto daqui, quem sabe. Você sente tanta minha falta assim? Ela realmente gosta de me fazer admitir coisas embaraçosas. Sim, então eu posso fazer as suas bolas de arroz queimadas já. Nós continuamos a falar e rir sobre coisas aleatórias e perdemos totalmente a noção do tempo. Ela se levanta e caminha em direção a uma senhora dando alguns tipos de flyers. Ela agarra um e acena pra mim enquanto a gente estava andando de volta. Eles vão ter um espetáculo de fogos de artifício mais tarde. Nós devemos ir. Sim, eu sei acerca disso. Eles fazem isso aqui todo ano. Tá, então vamos lá. Antes de ficar lotado lá. Não se preocupe. Eu sei ir em um bom lugar pra gente ver os fogos de artifício. É menos lotado também. Isso leva um pouco de caminhada pra chegar lá até ir até o morro. O sol estava começando a se definir quando nós chegamos. E então estava começando a ficar escuro. Só apenas nós aqui. Ovo, você está certo. Esta é uma boa vista. Nós sentamos no banco e esperamos pelo espetáculo. Aí, ó. Não muito depois, pontos de luz atirados até o céu. Lentamente desapareceu e floresceu como as flores de cores diferentes. Os aplausos da multidão no pé da montanha podem ser escutados. A expressão de ai é preenchida de felicidade apenas ver... Não é, muito anime isso aqui, né? Isso aqui é a definição do que é um anime. Eu desejo que isto poderia durar pra sempre. Mas estou ficando sem tempo. Ela olha pra mim com uma cara triste. É a hora, não é mesmo? Quase. Não se preocupe. Não será longo. Está bem. Você realmente não deveria se incomodar saindo comigo. Não fala isso. Depois de tudo, eu estou apenas... Você já ouviu falar do teste da inteligência? É uma avaliação de habilidade de uma máquina que exibe inteligência. Isso pode agir ou falar como um humano. Oh, what the fuck. Mas, todavia, uma boa máquina se torna, todavia, indistinguível dos humanos. Nunca será um humano real. Assim como a Ai... Não interessa o quão bom o programa dela é. E não interessa o quanto eu recuso isso sozinho. Ela nunca será real. Nós não estamos na mesma dimensão em realidade. Ela irá continuar a doelar dentro do mundo artificial que eu criei. O programa pode funcionar novamente. Como esperado. Não pode ser mais longe que isso. Eu realmente preciso de chegar a uma... Preciso chegar a uma solução estável em breve. O que eu estou fazendo com a minha vida? Caralho, mano. Da hora, mas é um... Era tudo mentira. Não era como se eu estivesse jogando um jogo. Eu estou jogando um jogo de um cara jogando um jogo. Tá, mano. Eu achei muito interessante. Tem um plotzinho triste da desgraça, né, mano? Mas eu curti. Tipo, foi bem curtinho. Poderia ter mais opções, tá ligado? Para você meio que... Mas eu acho que como é só para ter o plot. O jogo é só o plotzinho para ser curtinho mesmo. Eu acho que está tudo ótimo. Está muito bom. E é isso aí, mano. Esse foi Carpejin. Muito obrigado e tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto